Você tem vontade que o Corinthians compre seus direitos econômicos, que você fique definitivamente no clube? É uma pergunta interessante, eu acho que é vontade, claro, que a gente tem, mas eu tenho que respeitar o clube, né? Eu tenho que respeitar o momento do clube, assim, pensando friamente, o clube fez as contratações, acho que investiu um valor alto, o Shakhtar me emprestou, mas eu ainda sou do Shakhtar, acho que é importante todos saberem, né? Acho que o Shakhtar tem o direito da minha carreira e, assim, se o Corinthians conseguisse em algum momento comprar, a gente ia sentar e fazer o melhor negócio possível para o Corinthians, para o Michael, para o Shakhtar. Mas eu não consigo ter só essa situação de, ah, eu quero ficar no Corinthians porque eu sei da situação do clube, entendeu? Eu tenho que pensar também como o presidente deve pensar, como eles fizeram os esforços para me permanecer por empréstimo, só que eu sou do Shakhtar, se vem uma proposta para o Shakhtar, eu não sei se o Corinthians consegue cobrir, eu não consigo falar não pela situação que a gente ocorre, entendeu? Então, assim, se o Corinthians conseguir comprar, ótimo, mas eu sei a situação do Corinthians, eu não posso pressionar o Corinthians dessa forma. No entanto, eu fiz esforço para poder estar aqui nesse ano, né? Eu tive que renovar um ano de empréstimo com o Shakhtar para poder permanecer, então acho que já mostra um motivo que eu gostaria de ficar, porque se não fosse assim eu não iria ficar no Corinthians, né? E eu fiz dessa forma, mesmo tendo guerra, mesmo não querendo voltar para a Ucrânia, fiz o esforço de fazer mais um ano de empréstimo com o Shakhtar para poder permanecer. Só que se vem um clube querendo comprar, eu não sei qual força eu teria perante o Shakhtar, é isso, entendeu? Como eu falei, o Shakhtar é o detentor, eu tenho que respeitar também o clube que eu assinei o meu contrato há 5, 4, 5 anos atrás, e vamos tentar fazer o melhor negócio possível para todos, né? Se o Corinthians puder cumprir a proposta, ótimo, vamos ver se é possível, se não, eu não sei até onde eu posso brigar com o Shakhtar perante isso, entende?